Durante evento no auditório do Tribunal de Contas do Estado, TSE, em Florianópolis, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, TRE, realizou o lançamento da campanha institucional Você Vê. A proposta quer conscientizar o cidadão sobre a importância de acompanhar os gastos de candidatos nas eleições deste ano. Com a ação, o objetivo é permitir que o eleitor possa denunciar qualquer possibilidade de mau uso dos recursos públicos disponíveis pelo Fundo Partidário e pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A ferramenta do TRE foi desenvolvida em parceria com diversas instituições de controle, de gestão pública e civis. Uma estratégia de comunicação foi desenvolvida com a finalidade de que a iniciativa seja conhecida pela comunidade. Eu não vou nem usar a palavra convidar, nós estamos intimando a sociedade catarinense para fiscalizar todos os dados com relação à campanha deste ano, que são pelos cargos que estão à disposição e que esse valor seja devidamente fiscalizado desde o início do seu gasto até o final do gasto. Para que a ferramenta tenha efetividade, a plataforma de denúncia vai receber e repassar as informações em tempo real, para que haja apuração da denúncia e aplicação de punição caso seja confirmado o ato ilegal, com recursos públicos. Denise é a servidora do TRE que fará a gestão técnica do Você Vê. Nós acreditamos que a informação vai fazer toda a diferença, então nós produzimos materiais muito específicos de orientação aos contadores que vão atuar na campanha, aos advogados, aos partidos, aos candidatos, aos doadores, aos fornecedores, ou seja, todas as pessoas envolvidas diretamente com o processo eleitoral. Entre os objetivos da campanha inédita no Brasil, o TRE de Santa Catarina quer tornar o processo eleitoral mais transparente e dentro da legalidade. Em 2022, será movimentada a maior quantia pelos fundos partidário, que receberá R$ 1,1 bilhão e o especial de financiamento de campanha com R$ 4,9 bilhões.